O Achamos Mineiros na Europa de hoje está aqui em Lisboa, na terra do fado do pastel de Belém, mas a gente veio encontrar aqui, foi o Henrique. Olá, meu nome é Henrique Matos, sou natural da cidade de Conceição do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, sou professor de forró, DJ e faço produção cultural em Lisboa. Essa história você confere daqui a pouquinho.